Mãos do momento, os bem quentes Moça para um pouco, debata o teu Esse teu corpo, tá exagerado Esse teu me laço, não tu aguentarei Melhor parar, pra nos estragarem O ar e tal, o ar e tu, devíamos estar mais colados Não é preciso ter muito espaço, isso é da chu A dançar eu e tu, tipo dar uma face baby boom Teu perfume me põe colado, no teu pescoço Mas eu só quero, eu só quero ficar bem colado Não preciso de espaço, me colar Me colar tipo tato Eu só quero ficar bem colado Não preciso de espaço, me colar Me colar tipo tato E assim o culpado sou eu Eu é que rebolo bem, assim o culpado sou eu Tu tens a esquecer que você tem mele, que você tem chale E esse teu toque, tá exagerado O ar e tal, o ar e tu, devíamos estar mais colados Não é preciso ter muito espaço, isso é da chu A dançar eu e tu, tipo dar uma face baby boom Teu perfume me põe colado, no teu pescoço Mas eu só quero, eu só quero ficar bem colado Não preciso de espaço, me colar Me colar tipo tato Eu só quero ficar bem colado Não preciso de espaço, me colar Me colar tipo tato Eu só quero, eu só quero, eu só quero, eu só quero Eu só quero, eu só quero, eu só quero Eu só quero, eu só quero, eu só quero Eu só quero, eu só quero, eu só quero Eu só quero, eu só quero, eu só quero Eu só quero, eu só quero, eu só quero Eu só quero, eu só quero, eu só quero, eu só quero E aí